Música Cara, é... Eu tava muito ansioso pra jogar esse... Muito não, né? Mas, tipo, eu tava com vontade de jogar esse jogo aqui Por quê? Tipo, muita gente tava me falando sobre ele Que é um jogo de animes, tá ligado? Que lançou, tipo, você pode, sei lá Escolher... Escolher não, né? Você pode criar seu personagem, pegar poderes de anime E, tipo, são vários animes diferentes, tá ligado? Eu só não sei onde que eu tô, pelo amor deus O que eu tô fazendo aqui é a missão level 7, tipo, eu sou level 1, né? O que eu tô fazendo aqui, pelo amor deus? Calma aí, tem como olhar o mapa de onde eu conheço Porque aí eu vou pra onde eu conheço Meu Deus, mas não tem nada aqui onde eu conheço, meu Jesus Cristo Eu tô no meio do nada, mano Eu tô no bagulho de Naruto Ó, 1 a 10, Skull River... Tá, calma aí Skull River Bank, de 1 a 10 Bom, é aqui que é pra mim tá É, é aqui pra mim tá Skull River Bank, é, de 1 a 10 eu sou nível 1, né? Então, cara, como é que funciona os pontos... Meu Jesus, Jesus Cristo Status, status points, coloca 1 em força 2 em força e... Sei lá, mano É, Vitality 1, pronto Party, Skulls... Nossa, tomei um ataque do nada de graça aqui, legal Inventário... O que que é isso aqui? Fortune Essência... Tô apanhando pra quem, mano? Pelo amor deus, tem um bicho me batendo, mano Não, o Saibamei, velho Oxi, sai na... Vai pra merda o Saibamei, desgraçado Oxi, beleza Tô apanhando pro Saibamei mesmo, velho Foda Tô realmente tomando um pau pro Saibamei, mano Tá de troll O Saibamei tem muito de vida, tem 441 de vida, velho E ele dá mais dano do que eu, né? Ele dá... Eu dou 22 Caraca... Ah, o bem! Ah, ganhei 3 level de matar 1 Saibamei Entendi que eu sou fraco, tá Esse aqui é pra quê? Grands é 25% de XP Ah, usa isso aí, velho Vai dar mais XP E aí, de boa, ô... Pablo? Mas acho que não é você que tem que dar missão, não Que você é Rank C, eu sou Rank D, né? Provavelmente eu não tenho que pegar missão com você, não Level mais 7... Ué, não tem nenhuma missão level... Level meu Rank, não, velho Tipo, sei lá, level 2 Legal, level 1 Correr em volta do ginásio Essas coisas assim Level 7 mais, caraca Level... Ah, no mínimo é level 7 mais? Sério? Deixa eu ver... Você tem o quê? Defeite 3 Saibamei, 4 Saibamei, não sei o quê lá, Saiborute Meu Deus, mano, não tem uma... Ó, que foda! Os caras tem Kamehameha, os caras tem... Olha, o cara é o Saitama! Meu Deus, os caras tem tudo, pô Eu só sou o Enemafu Eu só sou só eu, mano Tipo, eu sou eu, tá ligado? Eu não tenho muito o que falar E aí, de boa, Saibamei? Vem pra porada Ele é level 3, eu sou, mano Eu vou apanhar o Saibamei de novo, mano Eu tô apanhando o outro, ó Vou apanhar... Olha, tem até ataque, eu não tenho nada, velho Eu não tenho nada, eu só sou eu, velho Esse que é o foda Esse que é o difícil de ser eu, tá ligado? Cadê o Gabriel nesse momento aí pra me ajudar, hein? Galera, baixa o Saibamei comigo, mano Bom dia, Isaac! Como assim Isaac morri? Legal Isaac, é o Isaac, sim É o Isaac É o Isaac Que Isaac, mano Só se o Isaac tivesse do lado dela, velho Caraca, mó treta do lado da Saibamei, velho Miserável o Saibamei do caramba Eu não tenho nenhum outro ataque, velho Tipo, nenhuma skill, deixa eu ver Skills, é possível Não tenho nada, mano Roll O que é isso aqui? Ah! Aqui eu ganho um poder, tá Roll Roll Vamos ver Power Pô, mais bosta, mano Caraca, quer me dar um negócio menos raro? Não, mano Me dá nada, pô Relaxa Tá tranquilo, pode ficar tranquilo Poxa Não, quero pegar uma coisa rara, pelo menos, né, mano Ezei Hildo É, bom 3% Accept Ezething Power Slot custa 100 CC Beleza New Sei lá Z Select a skill Mano, que skill, velho Ah! Massa Calma aí Foi Ah! Promotion Rookie Ah, ali é de acordo com o level que eu tô Esse carinha aqui não é aquele do Esqueci o nome Peraí-se Que que é isso? Ué Ah, tá Dá nada de dano É tipo, tão inútil quanto um pedaço de pedra É melhor Seria melhor se eu tivesse Se eu tivesse, sei lá Feito nada Não sabe, pra mim é bom difícil de matar, mano Caraca, bicho desgraçado Oh, vocês não querem me ajudar, não, mano? Tipo, tá legal aqui, batera sozinha Nossa, essa mina é muito forte Ah, fica um super save a main também, né Pra mim, eu não entendi que tá difícil Oh, ganhei level, obrigado É uma menina, é um homem É um homem, tá com a brudidil Pegou? Sim Como que equipe espada? Pô, Gabriel, você tá pior que eu, mano E você é level 10, como assim, mano? Que merda é essa? Por que tu é level 10, mano? E eu sou level 5? Toma Ó, meus ataques é muito inútil, velho Não é possível, velho Tomei tudo na cabeça Ô, Gil, me ajuda aqui, mano Me ajuda aqui, Gil Me ajuda aqui, Gil Esse poder inútil de merda, mano Caraca Ô, Gil, bata aqui, ó Ó lá, tá te atacando, hein Mata lá, ó Mata lá, mata lá Ah, mano, vou ter que sair correndo Essa minha mãe aqui, velho Calma aí Status Ah, eu tenho 12 pontos, legal Vou colocar aqui em força Pra eu ficar bom na porrada Qual é o de ataque O de ataque é... Pra ficar forte É increase my speed Scratch your chance Scratch my stamina Scratch skill Não, não muda nada Acho que é tudo força mesmo É, então vou colocar em força e... Vitalidade um pouco, né, mano Pra eu ter mais vida Porque tá foda batalhar contra o sabbamei, mano Tá difícil O bicho é forte pra caramba, mano A beacon snurb Crash if in your level range snurb Tá E essa aqui não tá no meu level, aparentemente Mas dane-se Venceu o sabbamei de merda Toma aí Ó, cês viram? Dei mais dano, pô É, tô dando mais dano agora É, óbvio, coloquei em força Eita, pô, o maluco mandou um kamehameha aqui Matou o sabbamei, olha Caraca, quem é você? Olha, matou o sabbamei no kamehameha só Meditate Não, 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 não Pronto Cara, meu ataque é mó fraquinho Quero tentar roletar alguma coisa rara Será que, tipo O roll lá eu consigo... Nossa, meu Deus, mano Ô, esses caras é mó forte, moleque Por que eu não sou foda assim? Tipo, pô E eles tão rank D, véi De onde que eu tô errando? Que eu não sou... Aê! Boa Mais um protagonista Que? Mais um protagonista? Eu ganhei uma calça? E essa calça é protagonista? Inventário Ah, ó Obrigado, galera Agora eu tenho que derrotar o sabbamei normal Ele tá lá do outro lado Quem quiser vir junto, mano Tô mega aceitando, tá? Tipo, bem-vindo Literalmente Skills Ô, o cara tinha kamehameha Será que kamehameha muito? O que que é isso aqui, mapa? Ô, tem como comprar rolls Tá, vou comprar um... Vou comprar, sei lá Uns rolls aqui Comprar 100 rolls Mano, é possível que eu não pegue algo muito foda com 100 rolls Sério Usa Calma Usa Beleza Onde agora eu vou pra roletar mesmo? É... Skills Party Astral Estátua Não, mano Skills, né? É, roll Nossa, eu tô com 102 rolls Ué, astral? É isso aqui que ele tá falando? Cara, eu tô gastando meu Robux com coisa que eu nem sei que eu tô gastando meu Robux, cara Pra ser bem sincero Tá, beleza Eu gastei meu Robux com coisa que eu nem sei que eu gastei Eu tô gastando dinheiro, não tô nem vendo Tá ligado? Gastando dinheiro e sorrindo É literalmente isso que eu tô fazendo Calma aí Party Não, status Skill Agora eu posso dar roll? Não, eu não tenho power slots, mano Nem sei o que é power slot, mano Reset Ah Pô, cabeçudo maldito é isso aqui Calma aí Deixa eu ir lá fazer minha missão primeiro Antes de eu fazer isso aí Entendi Ih, cabeça dos malditos É aqui dali, pô Nossa, o jogo é mó complexo, mano Tem uma galera vindo atrás de mim? É É isso É por isso que eu jogo de servidor público, né, mano O pessoal fala Ai, nossa, vem servidor público Eu tenho um monte de escrito Eles ficam atrapalhando Mano, olha isso aqui, véi Eu tenho minha própria gangue, mano Eu tenho... Gangue Eu tenho minha própria gangue, mano Literalmente, mano Olha lá, um bando de maluco louco pra empatar junto comigo, véi Ó Ó, galera massa Um monte de louco louco pra ficar batendo nos outros junto comigo, mano Dá pra ficar melhor que isso? Nossa, ó Melhor que isso aí não tem como, não Vamos lá, Gabriel Ô, Gabriel Que merda aconteceu aqui, mano Você fez o Levan... Nossa, agora o pai tá tanotando, hein Agora o pai não tá pra brincadeira, não, hein Ô, meu ataque vai mais no chão do que no Sabamen, véi Calma aí, Gabriel Você tá tankando Mas seus tanques não vai ser em vão, não Relaxa que aqui nós já tá matando já o Sabamen também, ó Calma, calma Relaxa, Gabriel Pronto, já era, foi, né Ó, eu tô ganhando level mó rápido Tô level 7 já, moleque Mó vovê Eu já vou tá o level 50 nesse jogo Mó fácil de upar Imagina Aí que eu vou começar a ficar difícil, certeza Vem, vem Sabamen, otário Aí, ó Dei nada de dano nele Pô, esse aqui é mais forte do que os outros, por quê? Sendo que ele é... Ele é... Ele era pra ser level mais fraco Ih, level mais fraco, cacete É level 7 O outro que é level fraco Ô, mas por que o Super Sabamen é mais fraco do que o Sabamen é normal? Te pergunto Minha grana Minha grande questão Por que o Super Sabamen é mais fraco do que o Sabamen é normal, cara? Caraca, difícil acertar esse meu ataquezinho Parece ser bem fuleiro esse... Eita, pô Morri Se eu não morri, o Gabriel morreu Nossa, nossa, nossa Kamehameha na cabeça do Sabamen Kamehameha na cabeça do Sabamen Toma É, é na cabeça do Sabamen, né? Kamehameha Tá falta só mais... Três? Esse não contou? Sério? Pô, que droga, mano Cheguei tão bem Cheguei chegando Tipo, com os dois pés na porta Vem cá, vem Saiba bosta Ah, não Esse aqui é super, mano Óbvio que eu não vou ganhar Fala que a missão é ali Fala que a missão é ali Mas, tipo, o dane-se não é ali Tá ligado? Que merda, mano A missão é do outro lado, mano Super... Esse ali tá super Sabamen, mano Não faz nem sentido O Sabamen normal É mais forte que o Super, velho Não faz nem sentido Tipo, caraca Os caras lev... É... Caraca, o NQ Caraca, ele é level 32 Nossa Tá, não sei se 32 é muito foda Mas pra mim é No momento O que você é? Sai barute Não, não é você não Não vou nem chegar perto Porque eu sei que não é você Caraca, tá acontecendo uma guerra ali na frente Oh, eu quero... You have infused status points, tá? Deixa eu ver aqui Nossa, mas eu tenho mais status points aqui, mano Vai, coloca tudo em força aí Pelo amor de Deus Que Deus me abençoe Porque tá foda Isso aqui é o quê? Não, 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 não Oxi Ó E aí Quer ajuda? Caraca, que massa Claro que eu quero, óbvio Não sou bobo Ué, tá achando que eu tenho cara de que panaca? Mano, não é esse aqui que eu tenho que matar Essa é a Bamen, velho Oxi Ah, não Tem que matar esse Sai barute também Nossa, dá quest Tem que matar 9 deles, mano Caraca, que treta Esse aqui é diferente, né? Esse aqui é Sai barul Nossa, tô upando de level como se não fosse amanhã Tá, esse aqui é... Não, não é Sai barute, não Sai barute é só aquele ali, mano É só esse aqui que é o Sai barute Tem que matar ele e o outro, mano Toma Nossa, ainda bem que eu tenho um time, mano E meu time envolve um cara de level 300 Só vem cacetada Mas já é brincadeira Mas level 30 e pouco Obrigado, mano Você é um anjo Olha, ele é rank C Ó, ele é rank C Caraca, então o rank D significa que vai muito além, mano Nossa, eu sonho muito inútil nesse jogo, né? Será? Tipo, eu sou muito, muito bosta, mano Tem ser humano ruim, mas eu consigo ser, tipo, muito Que isso? Tá! Massa! Fraco Sai barman, né? Nossa, coisa boba Meu Deus Fraquinho Sai barman Vocês não tem noção Nossa, ufa Ainda bem que ele é fraco Eu acho que eu que sou fraco demais, mano Da true Cadê? Eu tenho que tentar pular aqui Ah, agora eu saí do lugar, mano E o cara... Ah, ele tá aqui Caraca, como que ele tá vendo onde eu tô, mano? Esse cara é algum tipo de hacker? Imagina Toma É, o poder... Nossa, eu dou 4% de dano no Sai barute, mano Eu sou uma migalha perto desse bicho, mano Eu sou uma negação perto desse bicho, velho Eu dou 4% de dano dele, mano 4%? Se eu tivesse fazendo essa quest aqui por eu mesmo Sabe quando eu ia passar isso aqui? Nunca Calma aí que eu tô ajudando o maninho aqui Senão ele vai morrer, velho Mas... Bom, eu sou uma pessoa de bem Oh, eu queria tentar resetar, mano Vou tentar resetar essa merda aqui Mó lixo esse meu... Esse meu bagulho aqui Mó bosta, mano Caraca Não sei se é bom, tá ligado? Tá ligado? Até agora eu não vi se é bom Mas parece ser mó bosta, mano Caraca, vai Reseta essa merda aí Coleta aí, pelo amor de Deus Vai lá Nossa, eu quero pelo menos algo aqui de cima Goku Ah Oh, o Scanor deve ser muito foda Mas... É, aqui parece que não, né? Ele não é raro Deve ser muito da hora, tipo All Might Tá, o All Might vai ser muito legal Mas aqui ele não é raro também Mas vamos lá Eu quero pegar alguma coisa rara Morgiana Bom, ela tá no nível do outro que eu tinha pego Danice, eu vou roletar Me falaram nesse jogo aqui Quem é bom O Jiren E o... O Goku, o Trishinto Tá ligado? Aí vem o Monkey D. Love É complicado Aí é difícil Aí é difícil Naruto Uzumaki Raridade S Ah Tá, o que eu tava pegando ali antes era A, então, né? Ué, tá 15% Oh! O... Esqueci o nome dele, velho A Danice, tava ali Mas eu esqueci o nome dele na hora Esqueci o nome dele no bagulho de anime Caraca, nem pra ver um som Goku Uma Estela Alguma coisa assim, tá ligado? Ó, os caras tá tudo pano de leve também Caraca, cara Não é possível, mano Roletando igual... Roletando igual um desgraçado Só vem coisa comum agora Ó, me vem pelo menos aí um Natsu, velho Oh! Todoroki Morri Cara, eu morri nem em vida onde eu morri, velho Eu tava só roletando Caraca, eu morro até sem saber, mano E eu leve o Steel Low Force Eu sei que meu level é muito baixo pra essa área aqui Eu não era nem pra me tá aqui, mas dá a tru Skill Deixa eu ver Iceberg Aí, vamos ver Full Power Iceberg Bom, alguma coisa foda eu devo fazer, não é possível Esse aqui alguma coisa boa deve ter Pô, é... Mano, oxe, água Aqui é gelo, não é água, não é? Oxe Parecia ser água, mano Do nada eu caí num blocão Caraca Vai, vamos lá Agora eu tenho um bagulho de gelo Aparentemente deve ser mais forte, né? Vamos ver Da onde? Da onde? Da onde? Da onde? Caraca, da onde vem aquilo? Moleque, como que isso aconteceu? Caraca, da onde vem aquela merda ali? Esse cara aqui... É esse cara aqui que matou... Não, esse aqui é o Gabriel, pô Caraca, da onde aquele cara veio, mano? Aquele... Não, aquele ataque Caraca, o ataque veio um do Cafundé do Judas e matou em hitkill Oxe, ele tá aqui? Mano, esse homem não é possível, ele é onipotente? Caraca, ele é onipresente, mano Tá em todo lugar Calma aí Ah, o Iceberg é massa, hein? Mais massa é aquela merda lá que eu tava usando, pra ser bem sincero É, o Iceberg é massa Nossa, muito mais massa é aquela merda que eu tava usando Mal bom, olha lá Aí, ó É... Matei você, corno Mas eu não tô upando mais de level Tá, agora eu tenho que derrotar 4 Saibaman Acho que o Saibaman vai ser o mais fácil, né? Porque o Saibaman Eu pulei pro... Eu fiz o Super Saibaman O Saibarute E agora é o Saibaman, tá ligado? Saibabrut, quer dizer E agora é o Saibamentru Calma aí Toma aí Mano, vem um outro Super, velho Por quê, mano? Por quê? Por quê? Eu quero matar o Saibaman normal, mano Calma Aí, pronto É esse aqui, ó O que tá dormindo, não é? É esse aqui, ó O que tá dormindinho Nossa senhora Tô tomando um cacete aqui agora Calma aí, galera Tá todo mundo super de mim, por quê, mano? O que eu fiz pra vocês, velho? Tá, eu entendi o que eu fiz pra vocês Mas nada a ver, tá ligado? Mó nada a ver Mó nada a ver, mano Todo mundo sabe que eu sou gente boa, tá ligado? Não precisa de me atacar Mó nada a ver Só porque eu tô atacando ataque Tá pegando todo mundo Pô, mó nada a ver esse bagulho Coisa de quem é bobo, tá ligado? Ficar levando isso pro coração Pô, esse ataque é mó bom, mano É muito massa esse ataque, velho Tá, eu não dou tanto dano Porque, né? Eu não sou muito foda Mas esse ataque é mó massa Pô, verdade, calma aí Cadê o bagulho lá de XP lá Que eu tinha comprado aquela Status, Skills, Party Bushes É isso aqui, né? Pronto Óbvio que eu vou comprar Que aí se eu upar Se eu completar minha missão Eu vou poder Normar o pote O protagonista Tá Usei Usei também, vai E agora, o que eu faço? Ah, tá Tem que ir lá na frente Completar a missão, eu acho É, eu acho que é isso Bom, eu quero pegar o XP Essa merda aí Tô level 9 Por que aqui aparece 9 de 50? Será que o máximo de level Que eu posso chegar é 50? Tipo, por enquanto? Aí depois eu tenho que fazer Alguma coisa Pra desbloquear poder E chegar no level 60 70 80, 90 100, 200 500, 1 milhão Sei lá, não dá isso Ó, aqui tinha um monte de Sarbaman, mano Eu fui pra tão, tão distante Pra matar o Sarbaman E tinha aqui do lado Vida nunca tá fácil pra ninguém, né? Essa é a tru... Aí, vai lá Me dá missão Me dá missão não Me dá level Vamos ver Ah, ganhei 3 level Foi legal até Foi legal Ganhei 3 level, pô Nossa, meus status ali Posso aumentar em 15 Vou jogar 3 em força E 2 Ah, ah, mano Eu já falei pra vocês várias vezes Qual é a melhor defesa? O ataque Tá ligado? A melhor defesa sempre vai ser o ataque Sempre, sempre vai ser o ataque A melhor defesa sempre é o ataque Mano, não tem como, mano Qualquer pessoa que fala o contrário tá errada A melhor defesa é o ataque Vem Ó lá Ó lá Ó lá Ó, se eu tivesse feito por aqui a missão antes Eu acho que eu teria Teria conseguido fazer tudo mais rápido Ó lá, aqui é um Sarbaman Tipo, level 1 Ó, coitado Muito coitado Essa missão aqui é level 7 mais Toda são level 7 mais Essa é a tru Sai, pronto Ah, que bosta Vou ter que lá do outro lado Derrotar essas merda de novo, véi Bichinho desgraçado Miserável, mano Ó, vou adicionar esse cara Me ajudou pra caramba Cara, foi mal, gente boa Adicionou até o Gabriel no grupo Olha lá Gabriel tá lá Caramba, que eu coloquei tudo em força Dane, defesa 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 Melhor defesa sempre foi o ataque Todo mundo sabe disso, tá ligado E ninguém é bobo aqui Todo mundo sabe disso Melhor defesa é o ataque Tá ligado Vamos ver agora como é que vai estar o meu ataque Essa é a tru Porque se eu não tiver o suficiente Pra matar esse bicho muito rápido A melhor defesa talvez não seja o ataque Vamos lá Putz, grila Eu aumento, aumento, aumento Não muda nada, né, mano Caraca Parece que eu sou muito inútil, mano Toma Ah, ah, ah Mudava, tô matando já Comparada a antes, tá ligado Que eu tava passando fome Agora eu tô matando, pelo menos É, agora eu tô matando Comparada a antes que eu tava Ai, meu Deus, o bicho morre Meu Deus do céu Agora eu tô mais forte Tô que level ainda, 12 Deixa eu ver aqui Skills Oh, será que agora a minha skill eu ganho um Ah, level 20 eu ganho um full power E level 15 também eu ganho flame Ué, por que eu level Half Oxi Record, second Half Half, half Ah, massa É, galera Vamos disparar esse cara e ficar spawnando aí Vamos ficar matando Vamos não, né Porque eu tô vendo o cara matar ali em hitkill Eu tô fazendo só o que eu posso fazer aqui Só a minha parte, tá ligado Que é Tá dando um incentivo moral E tá falando que dá certo Que matar o cara sim, tá ligado Esse é o meu negócio aqui O incentivo moral, véi O meu bagulho é o incentivo moral, tá ligado Eu não tô aqui pra Nossa, não tô ganhando nada de XP Só vou ganhar quando eu completar a missão Até porque eu tô matando, né Tô fazendo nada de útil Vamos ver Eu tenho que pegar level 15, pelo menos Pô, level 15, pelo menos Perder meu segundo ataque, né, cara Pelo amor de Deus Toma aí, amigão Olha que foda Ah, agora eu ganhei XP Boa Agora eu ganhei um pouquinho de XP Uma migalha, uma migalha Mas ganhei O que é isso aqui? Ah Entendi, foi nada E esse é pra mim Ó, o cara Esse cara aqui tem o bagulho do Zoro, né, mano Provavelmente Ele tem o bagulho do Zoro, mano O poder do Zoro Aí Ó, o Pain Boa Level 13 Level 13 Tá, já foi o Cyberman Brute Então agora eu tenho que ir pro outro, né O outro é o Super Cyberman O que vira a Sayajin Não Na verdade é o que é corno lá O que já não dança poder Explode tudo, tá ligado O Brute, ele é o porrada Ele é o porradeiro, né Aí tem o Super Que ele é o... O Super que ele é chatinho Toma aí Ah, agora o Super Cyberman é fraco pra mim, mano Tô começando a dar dano, pô Tô me sentindo foda já, hein Tô começando... Acho que eu tô começando Chegou o momento que eu começar A mostrar meus músculos no jogo Começar a me servir um pouco mais Porque o pai acabou de soar um Saberman, né, mano Não é pra qualquer um, né É o pai É o papi Simplesmente O homem The hombre O que que é isso aqui? Oxi Saberman com roupa de humano, mano Parecido É, Saberman Você é só um Saberman, tá ligado Eu tô atrás do Super O Super que é o Pika Eu preciso do Super Você é só um Saberman Vai me dar XP? Vai Mas você é só um Saberman Também, Super Nossa, quase matando o bicho Hitkill, mano Caraca, eu tô um monstro Tô pai tá muito online, mano Desculpa, mas eu tô muito Muito on fire Ó a vidinha que eu deixei o bicho, mano Ó, Gabriel Até você mate ele, mano Matei aqui, pronto Pô, Gabriel Aí você me dá Me envergonha, né, mano Assim você tá me envergonhando, né, mano Essa é a tru Assim você tá me envergonhando Tô matando o Super Saberman aqui E você tá tipo Ai, meu Deus O que eu faço? Não é assim Eu tenho o poder mais aro do jogo Ó, legal E eu tenho o half-hot, half-code Não deve ser o mais aro Mas é legal Olha lá, mó forte Eu queria tentar roletar mais Até pegar um tipo Um super raro, tá ligado? Mas antes eu quero ver O meu poder de fogo Ah, ele tem a Estela Estela, ui Aí é foda Joguei o ataque pra trás, mano Aí eu não me ajudo também, né, mano Aí, vai lá Aí eu não me facilito O que essa Estela faz Que aquele cara tá falando? Nossa, ele morreu Verdade É, ele tava no meio do fogo cruzado, né Fazer o quê? Tomou uma na cabeça Acabou, o que aconteceu? O que ele não quis Pronto, hein Mataram o Gabriel? Ah, não Quase mataram o Gabriel O Gabriel é louco, né, mano Ele é bicho de porrada solto Ele tá com 10 de vida Ele tá indo pra cima do bicho Querendo tirar PVP, mano O Gabriel é bicho de porrada solto, ó Tá do lado do bicho ali, ó Com 10 de vida, coitado 670, pra verdade, né Mas vou contar 10 porque, né É, ele tá com mais vida que eu, talvez Muito provável Mas dane-se Deixa eu usar uma vidinha aqui Porque tá meio foda Pronto É, pronto Agora o pai tá de volta Eu tenho, mano Ele tem 2500 de vida Será que eu tenho muito pouco? Será que eu tô errado? Ele tá upando tudo em força? Acho que não Acho que não, né, mano Diria Eren Eger uma vez Tatakai E como ele disse Tatakai, bom Já tô matando o bicho em 2 hits já, véi Ó, ele tá com tumeliodas Então quer dizer que ele tem um full counter Cipá Se no jogo tiver full counter Ele tem full counter, né Pô, eu preciso de estamina, mano Caraca, estamina é com tempo Que merda, mano Pô, tô pronto Só falta um agora Poxa, estamina é com tempo, mano Caraca, que merda Estamina é com tempo Pra pegar merda de estamina, cara Ô, irmão Você quer vir na mão comigo? Você não vai arranjar nada, não E agora o pai tá muito forte, véi Falei pra você que não ia arranjar nada? Eu avisei Eu avisei, né, mano Eu avisei Avisado foi, né Peguei mais um protagonista aqui Pronto, eu vou equipar também Sei lá se mudou alguma bosta Mas tudo bem Agora eu posso completar minha missão finalmente Cadê? Lá na frente Beleza Ô, o jogo é da hora, mano Gostei Guarda a espada aí O jogo é legal, gostei Achei bem legalzinho, mano Achei bem massa E não é tão... É, tá, não é tão difícil Por enquanto, claro Porque eu comecei a jogar agora Então não faz sentido ser difícil Mas eu vou poder ver meu segundo ataque É isso que eu quero Eu acho que agora eu vou pegar o level que eu preciso Que é o level 15, né Ah, não é possível que eu faça a missão aqui Eu não ganhei pelo menos dois levels Da última vez que eu fiz eu ganhei três Ou eu vou ter que voltar Vou ter que jogar outro dia Vou ter que fazer jogando mais tempo É essa tudo Porque também eu peguei uma missão de level fraco, né Level 7 Eu tô level 13 E era pra mim nem estar aqui Mas era pra mim estar no lugar de level 10 ou 20, eu acho Aí, vai lá Ah, peguei o level 15, pô Calma aí Agora eu posso ver meu poder Cadê? Aqui, Flaming Wave Aí, pronto, foi Deixa eu ver Bom, vou testar no sabedão fraco aqui mesmo Vamos ver como é que é Ó, caraca É tipo um Kamehameha Que foda Ó, e o bagulho atravessa tudo Bom, agora eu tô feliz Até o próximo vídeo É nóis Ó, desgraçado Me atacou, foi Ah, morreu já Fui